LALALALALALALALALALA Espelho, espelho meu Tem alguém mais lindo do que eu? Claro que não, né, velho? Sinto falta de quando eu tinha privacidade Sejam bem-vindos a mais um... Esses dias eu recebi uma DM de uma inscrita minha Pra vocês verem como que eu leio Só que a maioria é só bosta A Érica Matos mandou pra mim Kaique, faz um vídeo reagindo As fanfics suas no Watchpad, eu não sei Nem que que é isso Eu não faço a menor ideia Do que que é o Watchpad É um site aqui Que tem várias histórias Os usuários criam histórias Será que tem história De Roblox? Roblox Tem Olá, esse livro online será Sobre o Roblox, coisas sobre Mim e muito mais Capítulo 1 Os noobs não merecem hate Olá Você sabe o que são noobs? Pera aí, o foco do vídeo não é esse aqui Mas eu fiquei curioso, tá? Bem, quando você cria uma conta Em um joguinho, você fica como noob Bem, há muito tempo Os, as, noobs Sofrem muito por causa do bullying É horrível sofrer isso Tem pessoas que são assim Se acham os, as Donos, as Do mundo Porque Tem Robux Ou um personagem raro E pró É verdade, tá vendo? Eu sou pobre no Roblox Não tenho Robux Entendeu, Cirilo? E tipo assim Eu sofro bully Eu não tenho roupa decente Eu só tenho um braço De puro Vocês sabem já, né? Há muito tempo Os, as, noobs Sofrem isso Exemplo Ah, seu, sua Eu gosto de ir assim Seu, sua, personagem É um, a, noob Não vou ser seu, sua, amigo Ah Gente, isso é errado Por que os pró no joguinho Não olham Nisso Vamos parar com isso, né? Vamos pensar? Vamos agir juntos As Nós conseguimos Nós conseguimos Caraca Achei Revolucionário Se Robux fosse uma moeda de verdade Tipo o dólar Esse texto aqui ia ser revolucionário As pessoas iam abrir os olhos As pessoas iam protestar contra o governo Por causa desse texto aqui Parabéns Elisinha Tem outra parte? Tem outra parte, tá? Capítulo 2 Pera aí que eu tô curioso, gente Eu sei que não é o foco do vídeo Mas a Elisinha É revolucionária Jogos Olá de novo Você gosta de jogos? Bem, eu adoro Você adora? Todo mundo adora Os jogos foram formas de entretenimento Dos anos para cá O vício dos jogos aumentam e aumentarão cada dia Caramba Você pode jogar jogos Mas ser ser Vici Viciado Bem, por exemplo Eu ganhei em um joguinho Tô feliz Jubiscreuda Olhe pra todos Ao seu redor Veja Como seria o mundo Se todos Estivessem Viciados Em jogos O mundo seria um lugar totalmente diferente Realmente Se todo mundo fosse viciado Cara Em jogo Seria totalmente diferente As pessoas não iam sair de casa Ou ia Ia ficar no celular No Free Fire Né E se todo mundo já é viciado em Free Fire? Em Roblox? E você não sabe Você acha que Não, aquela pessoa ali no ponto de ônibus Ela tá no WhatsApp Você que pensa meu filho Você até pode jogar Mas não muito Em 2018 Muitos casais pediram divórcio Muitos casais pediram divórcio Por causa Do Fortinite Free Fire E muitos outros jogos Vamos pensar E ela termina com a mesma frase Do capítulo anterior Cara É uma filósofa Vamos pensar Vamos agir Nós juntos Conseguimos O melhor Para o mundo Pega essa É a filósofa Elisinha Elisinha Só tem duas histórias Não Você é uma filósofa Tem dois seguidores só Eu vou seguir a Elisinha Agora tem três Mensagem Faça mais histórias filosóficas Bom Mas vamos pro foco do vídeo Que é fanfic com meu nome Eu vou pesquisar aqui Kaique Flex Você achou mesmo Que eu ia te esquecer? Olha o nome da fanfic Kaique Flex e Cirilo em busca de uma namorada O inverno é mais frio sem você Caraca velho Temos opções aqui hein Eu quero ver essa aqui ó Kaique Flex e Cirilo em busca de uma namorada primeiro Nossa olha a capa da fanfic Você tá tirando Escolhendo uma mina Vamos lá agora pra história né Roteiro de Hollywood eu imagino Kaique estava ficando muito puto Porque os seus inscritos Não paravam de zoar ele Por não ter uma namorada Isso é verídico Então ele e o Cirilo saíram na rua Para escolher uma mina Logo depois Os dois chegaram na praça Então o Cirilo disse Olha lá Aquela mulher Kaique Que mulher? Ali ô doente Kaique Ah tá O que tu achou dela? Não gostei Muito velha E aquela? Também não Muito nova E aquela? Também não Muito alta E aquela? E assim o tempo foi passando E o Kaique não achava nenhuma mulher bonita Kaique É melhor irmos pra casa Já anoiteceu Cirilo Tá Desculpa pela história ter sido tão curta Eu tô sem criatividade Meu irmão Eu não acredito que eu li essa merda Perdi meu tempo de vida cara Nem na fanfic Eu arranjo namorada Se for pra escrever uma fanfic Que seja boa A pessoa não devia ter nada pra fazer Ou ela tava no banheiro cagando Foi tão longa Essa história Que eu acho que ela fez Enquanto cagava Em um minuto Mas tem outras aqui Que ó Já é mais longa Tem seis partes Uma aqui Ana Uma garota de 20 anos Que ama Kaique Flex Se apaixona por ele de verdade Nessa história O Kaique Flex Não vai ser tão famoso Mas eu nem sou famoso Vai tirar Um pouquinho da fama Que eu nem tenho Capítulo 1 Ana Pove Eu estava trabalhando Na pizzaria Que trabalho Calma lá Eu estava trabalhando Na pizzaria Que trabalho Até que Alô Tá Eu vou fazer a voz da menina E a minha voz Eu faço só a minha voz Como que faz voz de mulher mesmo? Alô 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 Eu não sei fazer voz de mulher não Eu vou fazer as duas vozes juntas mesmo Vai ser igual Mas você lendo Dá pra perceber quem é quem né Alô Kaique Ô viado Kaique Flex Calma Tu me conhece? Claro pô Assisto todos os seus vídeos Haha Ah poxa Eu ia passar um trote aí E me ferrei Ninguém mandou ser famoso Que famoso o que? Enfim Kaique Tenho que trabalhar Tchauzinho Kaique Tchau Até parece que Eu ia desistir fácil assim De um trote Kaique Pove Tá agora é eu né Desligo o telefone E falo com meus inscritos Sim Eu não tive coragem De passar trote a ela O que? Zirilo Tá me xingando de bundão é? Fala Kaique Dando um soco Como de costume no Zirilo Eu não dou soco no Zirilo mano Eu dou paulada Gente Me deu uma ideia louca aqui Vou numa pizzaria que eu liguei Então tchau Até o próximo vídeo Ana Pove Estou trabalhando Até que Kaique Flex Ele se senta E vou lá atender ele Boa noite Kaique O que deseja? Pera Tu é a menina do trote Que linda Desbaixo Oi Vai pedir algo? Claro Seu telefone Solto o risinho De comer Bocó Ah claro Uma pizza de mussarela Com refrigerante Já trago Falo de lá saindo E indo passar a pizza Pro cozinheiro Pego um papel E escrevo meu número nele Caramba Essa história aqui ó O nível Vai ganhar Oscar De melhor roteiro original Aqui está seu pedido Senhor Kaique Flex Digo entregando a comida Com um papelzinho Pisco pra ele E saio Kaique Pove O que é esse papel? Pego e abro Mano não é possível Que ela tenha mesmo Me dado o número dela Fim do capítulo 1 Mas tá interessante Eu fui numa pizzaria Que eu passei trote Meu parceiro E a mina era bonitinha Tá ligado? Capítulo 2 Ana Pove Ok Eu dei meu número Pra meu youtuber preferido Se recomponha Ana Clara Oh moça do trote Ah não fala assim Kaique Qual o seu nome moça? Meu nome é muito complicado Pode me chamar De amor da sua vida Meu sonho é só acontecer Na vida real Ah tá Ele ri Calma Eu falei isso em voz alta? Falo ficando vermelha É sim Eu me chamo Ana Clara Digo envergonhada Kaique Ok Ana Enfim Vai pagar no dinheiro Crédito ou débito? Kaique Crédito Passa a maquininha E ele paga Que mentira Se fosse na vida real Eu ia fugir sem pagar Kaique Valeu Nada Sorri o fraco Ele vai embora Até que chega meu pai Eita pegas Ferrou mané Vou fazer a voz do pai dela O que é isso Ana Clara? Isso o que pai? Dando em cima desse cara aí Que? Eu tava atendendo ele Como um cliente normal Norma Não dá Não dá pra fazer essa voz não cara Eita pega Quase morri Richard Normal? Normal Ana Clara? Para de gritar seu louco Off Desculpem clientes Voltem a comer Meu pai se acha Só porque é dono da pizzaria Em casa terminamos Em casa Em casa terminamos em casa Tá bom? Sim, tenho 20 anos E ainda moro com meu pai Ha ha Depois São 10 horas Fechamos e fomos indo embora Pro carro do meu pai Richard Se explique Diz meu pai dirigindo Explicar o que? Não grita comigo Espere a gente chegar em casa Estão gostando das vozes? Das dublagens? Em casa Chegamos 10 e meia E ele já Me puxa pra dentro E me joga no sofá Caraca Que pai violento é esse? Se distancie desse cara Agora Não Ele me dá um tapa no braço Que fica vermelho na hora E eu coloco a mão no lugar Se distancie dele agora Na cara E tá avisada Vai pro seu quarto agora Sua malcriada Que pai babaca Ai que raiva Me segura Eu corro pro quarto chorando E tranco a porta Me jogo na cama E começo a chorar muito Com a mão no braço Olha 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 WhatsApp on Olá Quem é? O amor da sua vida Fala logo Oi esquentadinha Sou eu Kaique Oi Kaique Você tá bem? Não Eu tô triste E não vou falar o motivo Quer ligação? WhatsApp off Desligo o celular E penso Meu pai vai ouvir E brigar Até que decido WhatsApp on Desculpa Kaique KKKKK Vamos ligar sim Kaique Beleza Ligação on Oi Kaiquinho Olá Cadê o Zirilo? Tá aqui Sai daí Deixa o Zirilo Nossa Essa ligação foi muito boa Com risadas e etc Ficamos na cal até dormir Esse foi só o segundo capítulo Confesso que eu tô curioso Pra saber o que acontece Será que eu vou namorar com ela? Será que eu vou sair na porrada com o pai dela? Lutar com o pai dela? E vou roubar a pizzaria pra mim? Vai ficar pra parte 2 Eu vou deixar pra uma parte 2 Senão esse aqui vai ficar muito longo Tá? Vou tentar o pau mais rápido possível Esse foi o vídeo Muito obrigado Se vocês querem a parte 2 Deixa o like aí Eu vou trazer de qualquer forma Mas dá um apoio aí né Deixa o like Comenta aí O que vocês acham que vai acontecer? Mano Deixa a opinião de vocês aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau.